Bom dia gente, tudo bem? É sexta-feira Ai, eu confesso que eu tô um pouco tensa Tava assistindo aqui umas notícias sobre o vírus aqui nos Estados Unidos e eles estão tomando medidas mais severas a partir de agora principalmente em Nova York Nova York tem bastante caso já Nova York, Califórnia Washington são os estados que estão aí com situação mais crítica mais de 10 mil escolas já foram fechadas aqui inclusive na Flórida já sou eu da Flórida, querida aqui em Utah as escolas estão fechadas, as crianças estão em casa Oi, Joy Eu comentei inclusive no Instagram que a gente não assiste televisão aqui em casa e muita gente perguntou porquê e é só porque a gente não gosta mesmo, tipo não é que não gosta é que eu não fico muito assistindo televisão quando eu assisto alguma série ou algum vídeo no YouTube então não tem porquê a gente ter televisão entendeu? tipo televisão a cabo, sabe? então a gente assiste Netflix a gente assiste Disney Plus a gente assiste HBO é... YouTube é isso basicamente então a gente não tem televisão a cabo eu estava assistindo o vídeo no YouTube da CNN sobre o vírus e tá complicado eu vou atualizando vocês em relação à situação aqui como vocês viram no vídeo de ontem água já não tem mais nos supermercados mas aqui em casa está tudo bem a gente conseguiu eu consegui, né? comprar assim tudo o que precisava eu já fui comprando antes desde o começo dessa semana eu já comecei a ir no supermercado e comprar algumas coisas e... então a gente está bem por alguns dias aí a gente tem comida suficiente rezar para o melhor, né gente? porque o pior cenário a gente já conhece que foi o que aconteceu na China então agora é orar para que a gente não chegue nesse nível Itália também está numa situação super crítica as ruas estão desertas desertas não tem ninguém na rua, gente e eu espero que aqui não fique desse jeito e nem no Brasil, né? e nem em qualquer outro país que ainda está num nível assim controlável ai está um dia tão triste lá fora, sabe? está nublado está todo mundo muito tenso com tudo o que está acontecendo ontem eu liguei para o médico dela para perguntar se eu posso dar alguma coisa para ela para ajudar no intestino a funcionar, né? porque ela estava sentindo dor para poder fazer cocô e aí ele falou para dar água 60ml de água ela nunca bebeu água então vamos ver como vai ser essa experiência se ela não aceita se ela não aceitar água eu posso dar suco de maçã ou suco de laranja ou suco de pera três opções e eu acho que eu só tenho não, eu tenho as três opções aqui em casa só que eu tenho massa verde ele falou que tem que ser a massa vermelhinha então no caso não seria uma opção então temos pera e temos laranja vamos ver o que ela vai achar da água meu amor mamãe vai te dar aguinha ela está achando que é mamar não é mamar é aguinha, tá? para ajudar a sua barrinha não, não conseguiu tenta de novo mais para o lado aqui, ó bebe gostou? não tem muito gosto, né? você vai beber, amor? acho que você não está gostando muito, né? mas tenta mais um pouquinho mas eu não estou entendendo cadê o gosto do meu leitinho e essa coisa já está está fria, mami não está quentinha não é normal isso daqui mas você tem que acostumar a começar a beber água daqui a um mês você vai começar a beber água mas né? porque você vai começar a comer está quase está quase lá hein? ai, muito bem meu amor muito bem eu resolvi tomar vergonha na minha cara dobrar as roupas porque tem quatro máquinas de roupa que eu lavei sequei não duas dela minha mãe lavou colocou para secar e até hoje eu não guardei olha a situação disso aqui tudo roupa para guardar está tudo em cima de uma caixa na cama também não arrumei hoje não eu estou aproveitando que a Melanie está dormindo para poder fazer isso ó tem um cesto aqui cheio de roupa limpa também eu acabei de dobrar um falta mais três as roupas dela também que lavaram estão tudo na secadora tem que dobrar tudo eu já ia falar que ela estava dormindo há mais de uma hora mas ela acabou de acordar você acordou? foi? você acordou bem agora que a mamãe ia falar que você estava dormindo ai você escutou a minha voz e acordou? foi isso que aconteceu? ó você está dormindo no carrinho que boigão que boigão vamos trocar essa fralda vamos cadê o meu sorriso? cadê o meu sorriso? não tem sorriso? não tem guardou ele na gaveta? ai eu acho que eu vi ai eu vi eu vi o sorrisinho eu vi ai 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 ok ainda temos problemas com a Melanie fazendo cocô começou de novo a chorar 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 ups quase que a salvavadeira caiu né ai a gente ligou de novo lá no no consultório na linha 24 horas que eles tem de enfermeira a gente perguntou o que é pra fazer e ela falou que é pra fazer o suco mas o médico tinha falado suco de laranja, maçã ou pera ela falou suco de uva verde pode ser qualquer uva mas é só porque a uva verde faz menos bagunça hum porque não é vermelha né não é roxa nem vermelha então suja menos ela falou uva verde ou hum como chama aquilo? ameixa ou não lembro qual foi a outra coisa que ela falou mas a gente vai fazer de uva verde então o Steve tinha acabado de chegar do trabalho teve que sair pra poder comprar porque aqui em casa não tem a única coisa que eu tenho aqui é essa pera que eu acho que não tá boa mais mas eu vou tentar fazer o suquinho com ela ela falou que eu posso misturar o suco na fórmula porque alguns bebês aceitam melhor posso fazer com água ou posso fazer só com a fruta ela falou pra eu começar com 2 ounces duas vezes por dia mas que carinha mais linda tá procurando a câmera ou você tá procurando a mamãe? sabe a sua mamadeira que tava aqui na minha mão agora hum? cadê a sua mamadeira? sumiu né? sumiu nem parece que você tava chorando até agora olha que carinha mais linda você tá brava? tenta levantar 2 ounces são mais ou menos 60 ml tipo deve ser uns 58 ml então é pra dar 2 vezes por dia se não ajudar é pra dar 4 ounces 120 ml duas vezes por dia não é? não é? não é? que delícia esse juquinho deixa a mamãe te ajudar a colocar na boca abre a boquinha isso bebe que gostoso mamãe ai que delícia esse sabor é meio diferente né? hum não sei não viu? não sei se eu gostei não vou dar mais uma chance hum não é tão ruim assim é tudo bem posso beber hum tá analisando o gosto novo? você nunca bebeu né? hoje você já bebeu a água e agora tá bebendo suco uau hoje é sábado eu tirei o dia para limpar a casa porque gente a casa tava no estado que eu tava ficando nervosa já de estar aqui dentro então eu tô desde de manhã limpa na casa agora já são 3 horas da tarde e eu finalmente terminei mas tá um brinco o chão está brilhando eu decidi hoje fazer um suco para a Melanie de vou precisar fechar isso aqui que a gente tava noção ai peraí só um segundo foi hoje eu resolvi fazer suco de uva para a Melanie em vez de fazer de pera ela gostou muito do suco de pera ontem tomou tudo só que como ele tava mais grossinho eu passei na peneira mas ainda assim ficou meio grossinho ela demorou tipo uns 40 minutos para eu conseguir beber ai hoje eu fiz de uva o que eu fiz? peguei 30 uvas sem caroço batido no liquidificador com um pouquinho um pouquinho mesmo de água e ai passei na peneira também tô colocando aqui na mamadeira eu fiz com uva verde e tá uma delícia a uva é super docinha então vamos ver qual vai ser a reação dela ao suco de uva vamos ver se você vai gostar desse o de ontem você gostou né olha ela puxando a mamadeira bebe bebe suquinho toma eu te ajudo que gostoso que interessante bebe eita eita se engasgou toma não puxa não câmera não não bebe e aí tá gostando tá bebendo tá babando tudo tá colocando mais pra fora do que pra dentro bebeu absolutamente nada tinha 3 cadê 3 alças continua 3 alças bom dia e hoje acordamos com o terremoto que maravilha né como se já não faltasse problema suficiente a gente acorda com o terremoto graças a deus tá tudo bem o terremoto foi um pouquinho pro norte daqui perto de Salt Lake tem um cabelo tem a minha boca tá vendo tá vendo você come o meu cabelo agora mamãe tá comendo o seu e a gente acordou às 7 e 9 da manhã com o terremoto mais forte que teve depois tiveram outros mas a gente não sentiu esse foi a magnitude desse foi 5.7 e fazia muito 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 tempo décadas que não tinha um terremoto tão forte assim aqui em Utah mas tá tudo bem tá todo todo mundo bem eu olhei na internet não teve nenhum é ninguém ferido nem nada do tipo mas a gente acordou com tudo tremendo assim tipo vibrando sabe eu acordei eu acordei e ele é um terremoto só que aí tipo parou foi bem rápido assim sabe aí parou aí eu fui lá no quarto da minha online chequei estava tudo bem estava tudo bem e aí eu voltei e dormi aí tiveram sei lá acho que tiveram uns 6 ou 7 depois disso mas a gente não conseguiu não conseguiu sentir nenhum tá olhando pela janela tá agora eu vou arrumar a cama que ainda não arrumei eu tô tentando deixar a casa organizada todos os dias sem deixar acumular porque imagina a gente dentro de casa esse tempo todo com a casa bagunçada vai ser um caos então todo dia eu ajeito a casa eu não tô deixando a louça acumular a louça é obrigação do Steve mas ele não está fazendo então ao invés de ficar falando na cabeça dele eu simplesmente vou lá e faço porque eu tô cansada de pedir todo dia pra ele lavar a louça você também tá cansada de pedir todo dia pro papai lavar a louça eu sei o que você tá fazendo eu tô sentindo o cheiro do que você tá fazendo eu acabei de trocar sua fralda trocar sua roupa olha que roupa mais fofinha volta aqui calça jeans e essa blusinha já eu tô com essa essa vestido que virou blusa porque as roupas encolhem na máquina e uma calça baratinha que eu comprei no Walmart só tinha essa estampa então foi essa mesmo acho que eu paguei uns 2 dólares nessa calça ou 1 dólar talvez nem sei o que eu achei ali eu coloquei né foi isso porque você tava reclamando aqui na cama tive que ser rápida a gente se enfiou dentro do carro porque minha amiga disse que na cidade dela que é aqui pertinho 20 minutos daqui tá todo mundo enfiando dentro do carro pegando comida colocando dentro do carro água e indo pro estacionamento não coberto porque teve uma previsão de outro terremoto mais forte dessa vez aí Steve procurou no Google e ele falou 2 minutos 30 segundos na verdade fake ele falou que não é verdade e ele quer voltar pra casa quero eu não sei não sei sinceramente eu não sei porque se tiver um terremoto a gente mora num prédio e a gente mora no primeiro andar e se os outros caírem em cima da gente acho que é melhor do que 3 do que 2 andares caírem em cima da gente olha esse pessoal ele não tá preocupado tá não boa eu tava vendo aqui na televisão dá uma ligada aí pra você para de olho as meninas postaram aqui o negócio da TV vai ser um terremoto mais brando o Rodrigo também falou pra mim que vai ser um terremoto mais brando que a indicação é pra ir debaixo da mesa abaixar se tiver alguma coisa porque os prédios eu moro em prédio tem estrutura pra aguentar então eu voltei pra casa então vamos voltar pra casa agora eu tô ocupado ele tá jogando jogando o que? Yu-Gi-Oh! tem problema? claro que não é um jogo super adulto Joy! Melanie tá bem concentrada no bichinho dela tava reclamando mas agora parou se acontecesse um terremoto a gente ia sobreviver com isso aqui ó sucrilhos não, não você já cheirou? não abre e cheira eu não porque tá ruim? a gente ia sobreviver com isso cheira uuuuuh uuuuuh sabe onde isso vai? no lixo fecha pro lixo não ficar com esse cheiro fecha ele eca a gente ia morrer com isso pão alguns pães e queijo ainda bem que tá frio o queijo não ia estragar cookies biscoito peanut butter pro Steve porque eu não como peanut butter e a gente nem levou colher não sei como ele ia comer isso ração pros cachorros tem um saco de ração gigante no meu porta-malas então ia ter mais que isso e fórmula e água que a água tá dentro do carro vai ficar lá mesmo você acha Melanie que a gente ia sobreviver? você acha? ia ficar tudo bem com a gente? com esse tanto de comida? talvez, né? detalhe que dentro da bolsa de da bolsa de fralda dela tem três fraldas você ia sobreviver com três fraldas eu só percebi quando a gente entrou dentro do carro e muito pouco wipe tipo paninho umedecido tinha um pouquinho dentro do pacote não ia, tô muito sede, né? não ia e aí eu coloquei água quente dentro da garrafa térmica pra poder fazer uma madeira pra ela a gente ó a gente ia sobreviver por umas boas horas tá? sem passar fome né? as coisas já se acalmaram um pouco então resolvi fazer comida eu vou fazer esses feijões aqui de lata ele já vem pronto já vem inclusive temperado tem uns que tem sem sal e outros que vem com sal aí eu peguei esse aqui vem com sal porque o sem sal tá escrito que é sem opção de sal aí o que que eu faço? eu coloco um pouco de cebola compro essa cebola aqui que já vem picadinha congelada alho esse alho eu compro alho já descascado e bato no mix no triturador e coloco um pouco de azeite e deixo na geladeira bem mais prático pra poder cozinhar você não precisa ficar cortando alho todo dia picando alho né? eu não vou conseguir abrir uma mão só né? claro que não então ó ele fica assim ele dura bastante tempo na geladeira ele não escurece nem nada desde que você coloque azeite você pode colocar óleo mas eu acho azeite melhor então eu pego aqui ó uma colherzinha menos de uma colher na verdade coloco ali ele já tá com azeite então eu não preciso colocar óleo a mais e só deixar bem fechadinho na geladeira que dura muito tempo e aí junto com esse alho eu vou colocar a cebola aí ó o azeite que tava no alho derrete porque quando põe na geladeira ele fica mais durinho né? e aí eu só coloco aqui o feijão tô fazendo aqui uma carne e uns uau uns brócolizinhos pra mim feijão arroz e salada hoje é quinta-feira e é a primeira vez que eu vou sair de casa desde sexta-feira afastada ou seja tá completando amanhã eu completaria uma semana que eu fiquei dentro de casa eu só vou sair porque é extremamente necessário porque caso contrário eu ficaria quietinha mas eu realmente preciso preciso comprar umas coisas no supermercado se ficou com a Melanie em casa porque eu acho que eu vou conseguir tomar mais cuidado do que ele se eu pedisse pra ele ir no supermercado sabe? ele é muito desligado muito desligado e eu sou no momento eu sou neurótica eu não vou encostar em nada a não ser que seja necessário né? vou ter que pegar as coisas que eu vou comprar mas fora isso eu não vou encostar em mais nada eu tô trazendo luvas vou dar outra vez só que dessa vez eu comprei luvas no Amazon luvas cirúrgicas mesmo aquelas descartáveis não luvas amarelas de lavar louça assim que eu sair do carro eu vou colocá-las e assim que eu entrar no carro eu vou tirá-las você acha que a pessoa não é preparada? álcool em zel ups foi demais que cheirinho de hospital nossa o cheiro exatamente o cheiro do álcool que eles usavam no dia que a galera nasceu peguei um monte de de luva pra poder deixar aqui no carro vamos lá notícia boa eles estão fazendo reestoque dos produtos ó tem água? tem água hoje tem gente assim em todas as fileiras assim tem funcionário fazendo reestoque algumas coisas continuam assim tipo essa prateleira ó esse corredor todinho aqui tá vazio que é a parte de macarrão comida enlatada essas coisas assim também não achei ovos nem manteiga nem açúcar tive uma ideia que eu acho que faz mais sentido do que usar as luvas nas duas mãos eu coloquei luva apenas na minha mão direita eu tirei a luva da minha mão esquerda e fiquei com a luva na mão direita então tudo que eu toquei dentro do supermercado eu toquei com a mão direita e a mão esquerda que tava sem luva eu deixei ela só pra pegar na câmera pegar no celular pegar na bolsa pegar o cartão pegar a chave do carro essas coisas por que que eu não coloquei a luva nas duas porque se eu tivesse com luva nas duas eu ia esquecer se eu tenho luva só em uma mão eu lembro que é aquela mão que eu vou usar pra pegar tudo entendeu? se você coloca nas duas eu pelo menos se eu colocasse nas duas eu não ia lembrar de fazer essa diferenciação entre uma e outra e eu consegui não encostar em absolutamente nada com a minha mão esquerda então eu acho que é uma questão de prática sabe? e eu consegui quase tudo que eu queria como eu falei pra vocês eu não conseguia manteiga nem o açúcar nem ovos eu tenho ovos lá em casa ainda mas a gente come muito ovo então eu queria mais queria fazer uns sei lá bolos sabe? tipo pão coisa prática assim pra comer mas a gente ainda tem pão também tem uns uns pães congelados comprei comprei fórmula online pra melanie eu comprei aquele pote grande que eu mostrei pra vocês no outro vídeo e ainda assim eu fiquei com medo de não ter o suficiente porque eu não sei por quanto tempo né? que a gente vai ficar de quarentena então eu entrei no site do cosco que é um supermercado que vende tudo em grande escala sabe? tudo pacote grande e comprei duas fórmulas grandes acho que eu paguei 70 dólares foi 35 dólares cada potinho comprei umas frutas pra fazer suco pra melanie que era o que o principal né? e gente tinha leite condensado ai da outra vez que eu recebi veio na sexta-feira não tinha só tinha do verde que é fat free é horrível aí dessa vez eu comprei leite condensado então acho que hoje eu vou fazer um brigadeirinho fui fazer o teste de dar água pra ela no copinho que ela não gosta de beber água na mamadeira só gosta do leite nem suco hoje ela quis tomar agora ela agarrou no copinho que ela não larga mais tem que virar o copinho pra água pra água cair na sua boca vira o copinho ela se molhou inteira você tá gostando né? ela tá lambendo lá dentro vira tem que virar pra água cair isso muito bem muito bem meu amor várias pessoas me indicaram um filme que chama O Contágio ou O Contágio ou algo assim sério pelo menos umas oito pessoas só hoje me falam desse filme e então eu resolvi assistir aí eu fiz um brigadeiro porque né substituí meu jantar por brigadeiro Steve ainda tá comendo o resto das coxinhas do casamento é? é são as últimas são bons eu coloquei na airfryer airfryer e elas ficam super crocantes que é uma delícia e aí eu vou deitar aqui na cama no quarto e vou colocar pra assistir o filme a Melanie tá quietinha aqui do lado acabou de mamar eu coloquei 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 eu coloquei